Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Nesse vídeo eu quero falar de uma suculentinha muito especial, que eu amo, mas eu tive já muita dificuldade pra cultivar até entender o que ela gosta, gente. Colar de rubi, olha que coisa mais linda! Ela floresce, inclusive ela é da família das margaridas. Você já imaginou que tinha uma suculenta da família das margaridas? Tô de duas blusas, gente, até saindo fumaça da minha boca porque hoje tá frio. Enfim, vamos falar dessa plantinha e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um adubo caseiro, super fácil, usando somente casca de ovo, gente, que é ótimo pra suculenta e pra qualquer planta que fique no sol, tá? E pra plantinhas que floresçam, pra aquela só plantinha que tá mais fraca, precisando de nutriente, tá bom? Então eu vou fazer esse adubo aqui nesse vídeo. Olha que coisa mais linda! Essa é uma suculenta que muda de cor dependendo da luminosidade. E eu quero deixar uma coisa clara, gente. Você pode falar assim, Henrique, mas você tá explicando uma coisa, só que na internet eu vi outra. Eu vou explicar o que funcionou pra mim, tá bom, gente? Porque essa suculentinha aqui, pra mim, eu não consegui cuidar dela do mesmo jeito que eu cuido da maioria das suculentas. Ela é um pouco diferenciada, tá bom? Mas eu vou explicar tudo nesse vídeo. Então se você tá chegando agora por aqui, ó, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E me segue no Instagram, gente, canal Henrique Butler. Por lá eu tô atualizando o desenvolvimento das plantinhas. Colar de rubi ou otonacapensis, gente. Ela muda de cor porque é uma suculentinha que pode sim ficar no sol, como também pode ficar na meia-sombra. Sol pleno, o que que é isso? Quando a planta recebe mais de seis horas de sol por dia. Mas, gente, depende muito do lugar. Se você compra essa plantinha aqui no mercado, né, ou em loja de ração, como a gente também acha a planta hoje em dia, você não pode chegar e já tacar no sol direto, que a bichinha vai sentir. Ela não estava acostumada. Mas também você não pode chegar e colocar na sala, no lugar mais escuro, por exemplo. Ela pode ficar dentro de casa, mas tem que bater um sol. O sol da manhã, um sol mais fraquinho. Conforme ela recebe sol, ela vai ficando roxa. A haste e as folhinhas. Só que tá vendo que essas folhinhas são meio murchas? Isso aqui é falta de água. Então, assim, se você pega o colar de rubi e põe na meia-sombra, pegando um sol de duas horas, vai, ele vai ficar um pouquinho verde. Se pegar um sol de quatro horas, aquele solzinho da manhã, começando até o do meio-dia, mais ou menos, aí começa a ficar roxa. Se for o sol forte do interior de São Paulo, aquele sol que esturrica, ela não vai aguentar conforme as minhas experiências. Já vi gente que deixa no sol o dia inteiro, mas tem que ser uma muda um pouco mais adaptada, que se chama muda rustificada. Quando você já está acostumando a planta no sol. Essa flor é linda demais, né? Tem umas hastes secas aqui. Eu fiquei com dó de tirar, mas eu vou tirar nesse vídeo aqui. Vou dar uma limpeza aqui nela e fazer mudinha, fazer tudo, tá? Então você chega em casa, coloca a sua plantinha num lugar bem claro, vai passando aos poucos para o sol, que aí ela vai começar a ficar arroxeada. E com o sol, dependendo da estação, vai começar a dar flor. Gente, cadê a outra flor? Derrubei? Jesus! Cadê a flor, gente? Que estava aqui bonitinha? Será que era essa mesmo? Que eu não estava enxergando bem? As outras, ó. Aqui tem um botão floral, tá vendo? Vai abrir uma florzinha aqui. E essa aqui já secou, já posso tirar. Então, aqui tem uma outra, ó. Então no sol ela vai ficando roxa. Se ela começa a ficar assim, ó, com estria, é falta de água. Porque é uma outra característica dessa suculenta. Essa é uma suculenta que gosta de água. Gente, vocês já viram isso? Tem suculenta que eu falo, deixa aí, fica 15 dias sem regar, mas essa aqui não. Você vai regar uma vez na semana ou até duas vezes na semana. Tocou na terra, pôs o palitinho de churrasco lá no fundo. Se ele saiu limpo, porque a terra está seca, então você vai regar ela, tá? Pode borrifar até nas folhas de água, porque é uma planta rasteira, tá? Ela pode sim apodrecer. Já tive esse probleminha. A bicha está seca, mas você rega ela mela. Então como que faz, né? Terra. Tem que ter uma terra própria pra ela, tá? Planta pendente, como é o caso dessa, é porque é rasteira. Então, na natureza, nasce assim, né, na terra. Só que como está no vaso, ela vai tentando procurar o chão. Porque no chão tem o quê? Terra. E aí ela vai soltando as raízes. Olha aqui, gente. Vocês conseguem ver que aqui já tem raiz? Isso aqui pra fazer mudinha, é só deitar na terra, tá? Depois eu faço uma pra vocês verem. Mas é a coisa mais simples que tem. Então as rasteiras andam pelo vaso, quando não tem mais espaço, elas saem do vaso pra procurar o chão. Como ela ama água, a terra tem que ser com boa drenagem. Tá vendo isso aqui, branco? Ó, eu vou quebrar pra vocês verem. Isso aqui se chama perlita. É carinho. Eu acho caro, tá? Eu acho tudo caro. É um material que auxilia na drenagem. Então você quebra, ó, ela até esfarela. Aqui tem carvão de churrasqueira, tem perlita e tem terra. É um substrato maravilhoso pra ela. Não vai deixar a água ficar retida nesse vaso. Eu já vou regar pra vocês verem. Quando eu rego, a água já sai por baixo. Se você colocar somente terra, essa planta vai melar. Ela vai apodrecer. As raízes não aguentam. Então eu oriento vocês a colocarem uma medida de terra e uma medida de carvão de churrasqueira picadinho. Só. Tem uma outra opção. Uma medida de terra e uma medida de areia de construção também, que vai ser boa pra ela. Ai, coceira esses pelos desses bichos, Jesus. Outra opção. Uma medida de terra e uma de perlita. Ou uma medida de terra e uma medida de casca de arroz carbonizada. Tá vendo que é tudo meio a meio? Pra ela não acumular. Tem suculenta que eu falo, põe duas medidas de terra e uma de carvão. Essa não. Põe meio a meio que não vai ter erro. Aí você vai regar sempre. A gente vai regar, manter sempre úmido e sem correr o risco de encharcar. Deixa eu chamar o Gabriel pra ele me ajudar aqui a filmar e eu rego pra vocês verem. Gabriel? Gabriel? Que gentileza. Vou regar na... Ó, o Gabriel não pode vir aqui que o Pedro fica louco. Calma, seu pai já volta. Ele tá lá dentro, gente, que os cachorros tão aqui. Enfim, vou regar na torneira mesmo pra vocês verem a drenagem do vaso. O que eu quero é que quando eu regue... Ó. Quando eu rego, a água imediatamente sai por baixo do vaso. Reguei. Ó, tava bem seco já. Eu vou regar mais. Ó. A gente vai encharcar essa planta. Não precisa regar com a seringa, não. Tá? Pode encharcar mesmo. Vou regar até mais. Vou regar até mais, ó. Vou molhar as folhas. Opa! Nossa, mas pode molhar a folha. De planta rasteira eu gosto, gente. Porque você tá vendo que aqui tem raiz? Já tá até caindo aqui. Já vou até tirar. Ó, tem raiz por toda a extensão do caule. Então, essa raiz precisa de umidade também. Então, se tiver muito seco, borrifa a água nela. Não tem problema. Muito obrigado, Cameraman. Pode voltar aos seus afazeres. Então, vamos lá, gente. Pra fazer muda, eu enchi aqui com metade de terra, metade de areia de construção e mexi bem. Tá vendo? Só cobrir embaixo aqui, ó. Fiz a drenagem com folha seca mesmo. Só pra não vazar. Tá bom? Você pode colocar uma mantinha. Essa terra aqui tá bem solta também. Quando eu regar, a água logo vai sair por baixo. A gente vai pegar o raminho e só fazer assim, ó. Só deitar na terra. Essa parte aqui que já tá enraizada, a gente pode encostar aqui, ó. Pronto. Ah, tem um Instagram que eu sigo, que é o Instagram da Jardim da Ângela, que ela coloca um grampo de cabelo. Ela coloca um grampo de cabelo assim, só pra fixar. Eu achei demais essa ideia. Tá? Mas só assim você vai regar, manter aqui sempre úmido, que ela mesma vai começar a sair pela lateral. Então, aqui eu já tenho uma nova mudinha. Posso pegar um galho maior, posso pegar a parte maior, cortar e fazer o mesmo processo, tá bom? Ele só precisa ficar encostadinho. Eu vou colocar até uma pedrinha aqui só pra ajudar. Só um pezinho, tá vendo? Como eu não tenho grampo aqui, só um pezinho já vai auxiliar a muda a ficar encostadinha na terra. Eu vou regar sempre, só que manter sempre úmido e deixar na sombra. A planta é de sol, mas eu vou deixar na sombra porque não tá tão bem enraizada, né? Então, quando eu ver que tá saindo folhinha nova, a raiz já pegou aqui, aí eu vou passando pro sol aos poucos. Como eu falei, eu deixo no sol até meio dia, mais ou menos. Um lugar que bata um sol mais fraco que ela não aguenta, tá bom? Um sol muito forte. Se você tem uma planta há anos na sua casa, aí sim ela já tolera porque já tá mais fortificada, já tá mais forte. Se a sua não tá florescendo, gente, é porque tá faltando ou sol ou adubo, tá? Então, você pode adubar com o NPK 4148 ou qualquer outro adubo pra flor. Também existem os adubos próprios pra suculenta, mas vamos lá fazer o adubinho mais fácil que tem? Que a gente sempre tem em casa, a gente sempre joga no lixo. Então, vou mostrar como que eu faço pra adubar minhas suculentas e outras plantas, como eu falei, que tão com praguinha, que tão com coxonilha. Inclusive, esse adubo é ótimo pra planta com coxonilha porque tem cálcio e coxonilha não gosta de planta saudável, tá? Casca de ovo. Vim pra cozinha, a gente vai pegar a casca do ovo. A Maria ama. Se você pegar a casca do ovo, quebrar na mão e jogar em cima do vaso, espanta a lesma. As lesmas não gostam de andar na casca do ovo quebradinha assim, sabe? Caquinho de casca de ovo. Incomoda. Então, você tá dando lesma, quebra na mão e joga. Pra fazer o adubo, a gente vai deixar secar bem e bater no liquidificador. Tanto a casca do ovo quanto o liquidificador devem estar bem secos, porque a gente quer um pozinho aqui. Ele não pode... Se tiver molhado, a gente vai grudar. Maria. Sai, gente. Deixa a mulher levantar aí. Olha aqui. Pedro, vem pra cá. Ó, gente, tem que ficar assim, tá vendo? Essas partes maiores aqui são a... É a pelinha do ovo, tá? Mas você vê que a casca em si, ó, a casca tá bem trituradinha. Sempre fica um pouquinho do pó da casca do ovo no liquidificador. Então, a gente joga água e já rega alguma planta, tá? Já é adubo também. Só pra não perder, gente. Eu não perco nada aqui. E aí, esse pozinho, a gente coloca uma colher de sopa mais ou menos na plantinha, tá, gente? Pode fazer isso de 15 em 15 dias. Eu, normalmente, já bato um monte de casca junto. Já pego umas 10, 20, eu vou juntando. E aí, eu faço um adubo só, bato de uma vez. Aqui, eu coloquei só uma casca do ovo só pra exemplificar pra vocês, tá? Aduba a plantinha. Não precisa pegar na folha, tá, gente? Aqui eu tô filmando, então tô só com uma mão. Aduba bem. E aí, a gente rega em seguida. Ó, eu já tinha regado antes, mas eu tô regando só pra dissolver esse adubo, tá? Tem que ser assim fininho, gente, senão a planta não consegue absorver. Resumindo, então, deixa essa planta pegando umas 3, 4 horinhas de sol, ou sol da manhã, ou sol de fim de tarde. Rega sempre que a terra estiver seca, mas pra mim, o principal é a terra. Tem que ser um substrato com boa drenagem, sem regar, e a água já ir embora sem encharcar, que ela gosta de água. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem um colar de rubi, já teve dificuldade pra cultivar, Jesus, tá caindo água todinha na minha blusa. Você tem um colar de rubi, já teve dificuldade em cultivar, ou o seu tá lindo? Se tiver, me manda foto no Instagram, gente. Eu adoro essa suculenta. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!